Olha só, esse jogador aqui é conhecido da torcida brasileira. É o Hyundai HB20 que desde 2012 está aqui nos gramados brasileiros fazendo frente. A Marte, Sandero, K derrotou o Gol e só não conseguiu vencer o Onix aqui no campeonato de mais vendidos. Só que a Hyundai aproveita esse ano, ano de 2018, ano de Copa do Mundo, para trazer essa versão aqui, a versão Copa do Mundo FIFA, que tem alguns diferenciais aqui. E vamos ver se com ela, finalmente o HB20 consegue bater o líder do campeonato? Bora experimentar. Essa versão aqui tem tanto para as configurações hatch quanto sedã, nas motorizações 1.0 ou 1.6. O All Carros testou logo de cara a versão mais completinha, que tem valor de quase R$ 62 mil e alguns itens interessantes. Lá fora a gente tem os detalhes da carroceria, também de grade, farol e rodas em preto e, claro, os emblemas da Copa do Mundo da Rússia. Aqui dentro a gente tem o banco com estampamento diferente, tem a faixa lateral de couro também, além dos grafismos. Tem também um painel que é diferenciado, que é uma cor exclusiva para essa versão aqui. Além, é claro, dos tapetes que também são personalizados com a versão Copa do Mundo FIFA. Bom, em completa escalação, nesse pacote aqui, o farol que é automático, os vidros que são todos elétricos e com esse sistema aqui um toque tanto para subir quanto para descer, os retrovisores que são elétricos também e esse volante aqui tem tanto ajuste de altura quanto de profundidade. Então você que é motorista, senta aqui na função de técnico do carro, acha logo o melhor ajuste de forma bem fácil, bem natural. O HB20 também é um carro que é relativamente seguro. Ele tem 4 estrelas no leitin cap e apesar de trazer só os 2 airbags que são obrigatórios por lei, também tem ganchos isofix para a cadeirinha de criança lá no banco de trás. Ele tem barra de proteção lateral na porta e até o alarmezinho aqui no painel que indica se você esqueceu de afiberar o cinto. Isso é muito importante. O trem de força já foi referência no mercado, mas ainda é bom, viu? Esse motor 1.6 aqui é bem forte, tem 128 cavalos com etanol e ele consegue te dar uma boa elasticidade. E olha, não bebe tanto não, não é beberrão. Esse câmbio, 6 marchas automático, também já foi referência no mercado, não é o melhor hoje em dia, mas ele é assim. Permite aqui umas trocas rápidas e também retomadas bem eficientes. Agora, como muita gente sabe também, o HB20 já tem algumas falhas de esquema que são bem datadas. Então, ele ainda tem acabamento com muito plástico duro, apesar de ser bem montadinho, a gente não tem uma textura diferente, alguma coisa que agrade aos olhos nessa versão aqui. Ele também, apesar de ser um carro de R$ 62 mil, acaba tendo uma grade que é comum, apesar de escurecida. Os faróis não usam LED, só a lanterna tem aquele efeito 3D da versão mais cara, mas os faróis em si não usam LED. E a gente também não tem as luzes de neblina nesse carro aqui. Além disso, o porta-malas é pequeno, são só 300 litros, um dos menores volumes do mercado. Isso atrapalha também se você quer colocar 5 pessoas aqui dentro e levar bagagem para todo mundo. Além disso, apesar de ter melhorado bastante com o passar do tempo, a suspensão é meio morosa, sobretudo no jogo traseiro dela. E com isso você percebe algumas falhas e alguns ruídos que podem virar problema sério com o passar do tempo. E que atrapalham não só a segurança ao andar, mas também o seu conforto aqui dentro do carro. Lá atrás, no banco traseiro, tem só dois cintos e três pontos e dois apoios de cabeça, só nos bancos laterais. Quem viaja ali no miolo da zaga, quer dizer, no banco central, fica menos protegido do que o resto dos passageiros. E a parte mais controversa da escalação toda está aqui na tela digital. Ela tem 7 polegadas, é colorida, tem a TV digital, mas não tem câmera de ré junto. Ou seja, ele tem só o sensor de estacionamento traseiro, mas a gente não consegue ver as imagens na hora da manobra. E essa TV aí, Eugênio, dá pra ver legal? Então, meu, tem prós e tem contras, né? A TVzinha, ó, 7 polegadas, é colorida, tem uma imagem até que legal. No close a gente pode ver o Neymar aí, até que numa boa, dá pra trocar os canais aqui, ó, facinho. Vou aumentar o volume, hein? Ó, é ok, ó, faço tudo no volante aqui. Agora tem as contras também, né? Só tá vendo TV porque a gente tá parado aqui. Se eu estivesse andando, ia ficar só o som sem a imagem. Se você comprar uma TV no mercado de acessórios, lá dá pra ver que o carro tá andando. Mas por quê? Porque é contra a lei, né? Então a Hyundai que jogar pela regra ali, tudo certinho. Dá pra rolar um futebolzinho. É, vamos pôr no futebol, vamos curtir o gol aí, ó. Olha lá. Olha lá, ó. Brasil! É Brasil, mano. Aí, ó. É. Pô, te esqueci do mais importante. Manda aí, Cadu. Olha lá, ó. São 4.000 e 2.000 carros dessa série que é limitada e, ó, todos vêm com a bola oficial da Copa. Agora sim, se você gostou do vídeo, gostou do carro e gostou do meu domínio de bola, se inscreve no canal, deixa o seu like e acerta o sininho aí pra você receber todos os nossos vídeos assim que forem pro ar, beleza? Falou!